Obrigado. 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 E o que é o último... Wireframes , User flows , Wire flows e este esse termo Isso vai ter referido a ZUX Quando você achar o normal group e uma outra outra você vai achar uma definição geral muito grande relacionado com o produto o primeiro do branding e como o cliente percebe o cliente Então o cliente o cliente ou com o viewer ou com o usuário tudo isso vai adicionar a consideração do usuário A gestão de produtos também, se você for me, 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 se você for me , você quer me atinge o eu, a você quer me atinge o usuário através do usuário do usuário do usuário o visual vai te ajudar você testando os clientes que me atinge a experiência porque algum produto o produto em geral, devem ser resolvido um desafio o que o usuário vai utilizar? o que o usuário vai utilizar? ou o usuário vai utilizar o usuário o usuário vai utilizar o produto então, a primeira vez que o usuário o usuário, o usuário o arquitetura, o arquitetura ou o usuário ou o usuário ou o usuário em geral são todos os usuários e eu vou me dizer, se você quiser é o usuário? Murich eu escrevi para nós sobre a Psychological Consultancy s об怪ção podemos falar sobre a Psychological Thermals ou era 1-800- economics daí, nos começamos em 1-100% como você quer fazer E como o caso, ele falou que foi chamada de edificação democrática E depois da função de fazer uma êxita Nós desumos podemos fazer o uso de lavimentos E agora temos que fazer o uso de Plantis Só que meus gente tem que se estabelecer Dizem o uso de lav hinaus Dizem o uso de lavouros Dizem anos E a gente tem que ajudar a fazer e então começou a fazer um sistema de desenvolvimento E então começou a trabalhar o design consultancy and provide services mختلفة zey design strategy. A design strategy أصلا بتكامل على design principles وليل product بتاعك يروح هنا ميروحش هنا from a design perspective. ليه تخليه oriented من feature perspective towards الاتجاه الفلاني. خلينا ديكم مثال كان عندنا customer كان عايز يعمل product شبه Vizita كان عندنا من سنين. الفكرة هو web browser وقتها يعني web application بتحجز بي دكاترة وتحجز دكاترة وتحجز appointment فكان السؤول بتاعنا هنا هو وهو دوت النص به بال design consultancy. هنا اي interaction design or software house خلص هتخضر requirement وترجع تقول والله البروجيك دوت هيخد x amount of time for what amount of or what value يعني price ونبتدي. احنا هنا بدأنا نسأل عشان نقدر نبني design strategy ايه المميز و ايه الفرق بينه وبين وبين فيزيتا. خباكو الكنوب دوتا نحن نتكلم في عام ١١١ يعني من ١٧ سنين كان لسه ال community مش mature وانه هو مش mature. طيب ايه اللي خلي users تروح هناك. طب ايه كويس و ايه له حش هناك في فيزيتا. وبدأنا نعمل زي competitive analysis. انتهينا ونزلنا عملية user research وكلمنا دكاترا وكلمنا patients. اكتشفنا يعني blue ocean area كده domain مش موجود كان وقتها خالص. وكان وقتها حتى فيزيتا عندهم مش mobile app. ان احنا اكتشفنا واحنا نزلين انه. او خلينا نقول لكم من ضمن الحاجات ال features كانت مفروض انه هو نعمل جدول للعيادة بحيث ان patient يعرف عدو الزبط. فتيجة متى ١٣ ولو جيت متأخر او لو دورك هيتأخر. يجي لك notification فتروح على معدك. من ضمن الفاينينجز اللي لقناها ان دكاترا بتقول لك انت كده هتخرب بيتي انا اعز الاعادة مليانة. سمعة الدكتور في نعياته تماما مليانة. ما غدا نظرنا احنا مفقين على ده او لا. او ده حاجة حلو او وحشة. بس هذا ده الواقع ده الارض. ده ال context. فبدأنا حسن ان فيش فش مش هتشتغل. دكاترا كلها عايزين من طول ديت commercial. عايزين من patient اكتر وخلاص يعملوا فلوس. فاكتشفنا ان في قطاع كبير من الطب ينفع يتعامل home visits. زياراتنا نزلين. فعملنا بلاتفورم ميكس ما بين visit و ميكس ما بين uber. دكتور و patient يحجزوا دكاترا تروح للبيوت ويكشفوا. وده عمل بيفتل product. ده كده part minute design consultancy. البلاتفورم من الاول كان ويب. بدأنا نفكر ليه ويب. كان مثلا product تاني ويغيبها تدكول في تفاصيل كتيرة. كانوا عايزين على موبايل. لما نزلنا وجهناهم لقنا التابلت انسب حاجة. فده كده ليه لقاب design consultancy. من الاخر انت you design a product you craft a product. في business features. في business driver في الموضوع. بس ما يفعش يبقى بس business driver هوا موجود. دورك ديزاينر. انت تفاليديت دم بدري. بتمك شور انت بتشيب product يشتغل. بس. احنا بقى كفرم انجانل بنعمل ايه. عندنا سكوبس كتيرة كلها فوكست على جزء font and. احنا في web keys مسيتنا كده قطعية من technology stack. وتخصصنا فيها. فمش هتلاقي عندنا حد طوال server site. ومش بناعمل شغل server site. بين partner مع partners و clients بتاعنا اصلا. بس عندنا team li-ex research. عندنا team li-interaction design. team li-visual design. team li-front-end development. team li-mobile development. team QC. و visual QC. غير project coordination. فتلاقي ان الحتة الـ spectrum. بتاع front-end هو كل الجزء اللي الي يزير بيشوف ويتعامل معا. سواء من research أو design أو development. احنا بنهندب. what is the best tools used for UX and product design? what is the process for products? طيب حاجة حاجة. the best tool ever for UX design. فراقي شخصي دائما احتفظ كده يعني. الالم الرصاص. ما تشغل شنسل بالتول. الالم الرصاص هو التول المناسبة ان بتطلع افكارك على الورق. اللي بتخليه تطلع تحليلك على الورق. اللي بتحط كل حكتك على الورق. ما تربطش نفسك بطول. انت فراقي الـ interaction designer shutter أو UX shutter لازم يكون technology agnostic. مش هينفعنا بتاع اكجر بس ما عرفش ما عرفش مين. اصلا بتاع ايه وما عرفش طول ايه. الطول مش هتفرق. انت في الاخرة حتتتعلم الطول. الطول اللي هتوعد حقيقي. 3-4 ايام كل يوم 8 ساعات هتجيب الطول يعني. ما فيهاش BD يعني. مش illustrator اصل هو. حتى الاستراتر هتعرف تكفر 80-20 او 80-20 رول هتعرف تكفر 20% من features. بتخليه 8-80% من الشغل هتعرف تجيبها في اسبوع او اسبوعين ماكسماً. فاستنتبه هذا طول. هو السؤال قبل ما نسأل. ايه الباست طول في UX؟ تعال نشوفه اصلاً UX designer المفروض للسكيلز تنعنده. فا ايه الطول اللي حيشتغل بيها؟ هو ده السؤال. الـ UX designer أو الـ interaction designer. في رأيه الشخصي اهم سكيل عنده. الـ personal skill لازم تكون. الـ analytical skill. قدرته على التحليل. خابلكم انا من مدرسة مقتنع تماماً بفصل. الـ visual design عن الـ interaction design. فيه ناس ثانية مقتنعاً اللي تم مع بعض ينفعه. انشيك دور عشان ينفعه. لازم الواحد قطع عشود كبير في ده. قطع عشود كبير في ده. وعارف المستر للاثنين. ودي طابق طويلة ممكن نتكلم عنها. أو في الأوقف الآخر. يعني هي very subjective. بصراحة. انا مش مقتنع عن شاب عنده سنة ثلاثة خبرة. يعني خلص خلص الـ visual design. وخلص الـ interaction design. مرة قبلت تحدث في فيسبوك في كاليفورنيا. هناك مقتنع باللفز. قال لي هو الـ visual design في ايه اكتر. ان هو ما يخلصش في سنة. يعني هو كان شايف مع كامل احترام من رأيه يعني. بس هو شايف انه مهارات الـ visual designer. وهو جاب اخر الـ visual design في سنة يعني ايه تاني فيه. مش ملتكلم بقى على الـ color palette و مش ملتكلم على tools. بس ملتكلم على زروق الـ and sense. وـ growing the sense نفس. و التالنت بتعطي. فـ that being said. الـ skills تاني لـ interaction design. لازم تكون قدرته على التحليل. فلو انت بتفكر عن ينفع بقى designer shutter او لا. ينفع بقى interaction designer shutter او لا. ينفع بقى UX designer shutter او لا. السؤال اللي محتاجك تشوفه جواك. الى analytical skill بتاعتك. شكلها ايه. قدرتك التحليل بتاعتك شكلها ايه. عارف الناس اللي تحب تفك الاسلاك المتشابك. و تحل البوزلز. وتعط تفك التشابك. هو ده. لانه انا عندي my own definition of design. اللي هو. تحويل is the process of converting the ambiguous to concrete. هي عملية تحويل المبهم لواضح. فكرة المبهم. لان انت كدزاينر وبذات انت في الاول خلص. انت interaction design. UX designer داخل بتحاول تفهم المشكلة فيهين. و ايه اللي product الكاسمر بيحاول يقوله. و خلي بالك مش كل اللي بيقوله هو صح. ده احلام وتخيلات واللي هم شايفها. فقدرتك ان انت تبقى analytical. وتعرف تفك المشاكل. وتعرف تفك requirements كتير. على الملخبطها دي. والflows اللي عكبة في بعضها. وتفكها كده على ورق اللي مشكلة صغنونة. تتاكل. وتتواجه وتحل كل واحدة فيهم. دي الكورس كل بتاعتك. ازاي UX designer. وبالتالي ما ترجع للطول. اللي هتلاقيه ملوش علاقة بأجر. ولا sketch. ولا xd. مش كده. هي الورقة والقلم. و زي تعرف تفك. 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 و زي تعرف تطلع بالfindings. من الريسرش اللي هيتعملك. او لو انت هتعمل الريسرش. زي تعمل الريسرش كواس. ده فيما يتعلق بالتول. و جياء اللي اتغاه مش طول. مافش طول بتاعتِ ال laatinات اتغاه مغنيها مليات السيت طول. البودErص اي حي تغية مغني تза Ryux. مهم ج실�يلة تقوير تكوير من التخصص. مهمة بتاعتماتية إليات ا مهمة. dá uma banda técnica� 안� buyshões olhar n Whiskey esse é nenhum elemento eодноשים mas olhação e dá uma diferença o mesmo contexto e ficou nente umode automatização muito apropriada um encontrei que 1,2,3 e 4 uma questão de que não é uma relação O que é o processo para o desenvolvimento de produtos? O processo para o desenvolvimento de produtos? O processo para o desenvolvimento de produtos? O processo para o desenvolvimento? O processo para o desenvolvimento de produtos? 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 O processo para o desenvolvimento? O processo para construir en cuenta? Esses assim, você faz detalhes. Esses assim, você faz uma pergunta, estamos fazendo com o tempo que é revisor o treino. O treino. Então, você deixa as processos de terminais, para que você tenha usado o trabalho, o trabalho do trabalho é a sua de forma. Usability é o trabalho. Ser 타� чего é o tempo. Entretem? O trabalho? Há um espaço para o trabalho? O trabalho melhor? Daíra. uma pessoa que tem insan e machine deve ter experiência. A ideia das que o interfeiçoe vai se tornar um poder. Quando você começa com ela por 10 anos, você não tem que ter um mobile. Tem um desktop. E a janela de 14 municípios por 20 anos. E a resolução de 600. E também é 640. Quando você trabalha no clima de 2021, ela está amada. Então, a usabilidade com a UX e a usabilidade. E hoje em dia, com o mobile responsável, o portrait, aspect ratio, e o landscape, o digital, o desktop, o que é diferente. Então, o AI e o VR não precisa de usabilidade. Então, você vai adicionar a interface, o VR, e tem interface, você vai trabalhar com ele. O AI, o final do AI é a layer, você vai trabalhar. Eu não posso entender o que é o interfaceless, ou zero interface applications. Essa é a coisa que eu tenho. O AI e o digital assistant, e o tools, e eu conheço o professor, e eu conheço um professor em California, em uma área de interfaceless experience. Ou zero interface UX. E isso é o experience da pessoa e o voice. E isso é o que eu conheço. O melhor experiência UX que você vê. O que você viu? A melhor experiência de UX AirBnB é gostoso É legal É legal É legal Você vai achar que você vai aprender A melhor experiência de UX Mas AirBnB é gostoso É legal 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 Como é o UX e o AI É integrado com a marketing Como um funcionário É legal 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 Você quer que você sique, ou você news ou não se guarde na sua empresa. Mas a demande que você consiga o cliente para a sua empresa. Oramento o cliente está fazendo debo. Porque ele está noisato e ela faz uma promessa para a mercado de você. Você vai ter um mensagem que vai fazer a convivir no cliente em marketing. O cliente marketing, o cliente daquinha, vou achar essas coisas, como o plano que você diz o contrôl vai expressar o contrôlio da minha empresa e isso é o caso que você acha que é uma estrangeira mas não é ligar por 100% ou qual é a mensagem, qual é o princípio da minha empresa ou qual é o valor da minha empresa excelente, é só pra entender gente do que falar com as gerais de mercados ou linhas de mercados mas você deve ter tudo o princípio da minha mente estarem com o princípio eu não vouumanizar ou seja, é o problema o problema é a questão o rar O que é que a questão é que o que é a questão de habilidades e sistemas. Não tem nada mais fácil. Você pode ir para a hindi para a consulta para a consulta ou para a consulta para a consulta. A hindi tem uma consulta de alta qualidade. Mas isso é importante. Então, se você ir para a hindi para a consulta para a consulta, você vai ao gênero. Essa é uma texão de gênero. Mas eu e todos os que estão assistindo e o clientes que estão assistindo, todo mundo vai para os sul ripple. E aí na hora quando nos criava por aqui, falou que 25-50 dólares levissamente sobre $40. Aí finalmente, se eu pedi é o???? Subgen Lion The Own dare myself à5000 D blew up? Isso é melhor para a grande obra? So eco de creac mentors Dissemos que é para eu dizer que é時ado myst했습니다. MasMAN Ahn com neração em primeiro. A ideia é o que o que é 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 o que é. Você pode ser criativo de forma diferente de uma forma diferente. Mas eu vou fazer a camara criativa de uma forma diferente de um atalho agora. O UX designer, se não é analytical, todo ano está bom. Eu tenho uma empresa que tem que 10 anos e trabalha mais antes, tem que ficaria 14 ou 16 anos. Todo ano está bom. Se não é o UX designer, se não é analytical, não vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu vou fazer o que é? Então, vai jogar uma forma подinha Filmências, e vai jogar uma forma de mística, e envio怎么 perliving uma forma variada de um sintoma, e formar uma formaarka impressionada para testar, throw a служила ou não? Não é isso finalmente. É de Übrir e indico capacitação. Esforçado é planetário, porque é uma forma em Gall 메이크업 não é qualquer objectiv. Ele deveria湧 à Gelofiografia de attache espiral de uma forma ou seja melhor do rotate pattern for the President. Eu posso apenas mudarlasazione para as Alabama. E tem um simples que você precisinhar por um plástico. para que você tenha se ajustado a partir do caso? A dúvida é que você vai encontrar, se o número de pessoas que precisam pensar no urgency. Às vezes você acha que as pessoas já saberem que não há dados. Pode ser mais interessante para obtecer nada. Depois de achar todas as casas, você vai encontrar uma procur Agriculture para ver como isso. E assim você vai ver, por exemplo, no mercado, ele vai falar que Cadbury é um jeito de fazer o mesmo jeito. Pepsi é um jeito de fazer o mesmo jeito. Não vai se mudar para algo mais novo, mas você precisa de mudar para fazer o mesmo jeito. Na mesma coisa, no mercado, no mercado de atualizações, Apple e Android, você vai mudar coisas. Tem coisas que você vai mudar para a pesquisa, para que a pesquisa se transformou, e de요 que ficou com conhecimento, sendo caracterizzadas com o padrão de matemática de transição, com a tecnologia varia que aflame, com o padrão de matemática se mudou. Há barra de teatro, e tem que ter mudançado, mesmos que tem mudançado de tamanho da tecnologia se transformou. Essa é a verdadeira minha pergunta, eu sinto que minha visão tem que veja essa mudançada a produtos da transformação do meu desenvolvimento, se aflame desse material, vc até as mudanças do campo, depois vai evolucionar e vai suceder. Eu sou o OBER, que foi feito esse tipo. O OBER, antes de ter upgrade, ela foi atentações. Então ela vai ficar em Operation 3, ela foi foi até maior. Eu fico no uso, isso é algo muito, muito pessoal . E depois disso, eu voglio mudar algo. Mas tenho que mudar o que deve ser para mudar e isso é a melhor coisa. Não foi diferente. Como se... O que é mental health UX design and how would you recommend design case studies? Mental health UX design? A primeira vez, a term mental health UX design. Eu não sei o que é. O que é o que é o UX design for mental health products? I mean, o que é 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 o UX design? Eu acho que é o que é o que é o que é o UX design para mental health products? O que é o UX design? Como você gostou de ler as case studies? Veja, a primeira vez e a última vez. Você é design product. Você é target B. É target audience. Em mente. 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 Os usuários são os usuários. os usuários, os usuários, os usuários, os usuários. Então, eles não têm muito a capacidade de jogar muito. E eu lembro de uma vez que Amazon fez um teste A-B Testing ou A-B-N Testing no limite no shopping cartão em camisetas. E ele viu que isso é impactante no shopping cartão eles não sabem. Então, se você tem um cliente muito específico, se você tem um cliente que eles precisam ver o que eles precisam e não tem uma outra coisa. E você tem um teste A-B-Testing e fazer um teste A-B-Testing o 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 teste A-B-Testing e? o teste A-B-Testing o teste A-B-Testing e problemare e bom, é . Então... Se vocêаньше que tive aprendido um grande contributo para fazer a primeira coisa, você pode fazer sua visão de ladrinha безопасemental. E você pode fazer uma análise de complexidade de mach culpritas que não estão não tem um trabalho sanitário ou ind sok . . . . do trabalho a melhor não sei se não sabia muito, eu vou fazer a pergunta sobre a coisa sobre a case de vídeo chat Então, você vai começar a fazer um modelo que você consegue integrar com o vídeo chat, ou seja, como o WebRC, ou você pode implementar o local, ou você pode usar plugins through APIs com o vídeo chat, como Zoom ou BlueJeans, ou qualquer tool que você pode implementar dentro do seu produto. E essa é a coisa que você vai começar a fazer MVP, Minimum Viable Product, somente ele para fazer aos poucos anything menor, e cousine para várias informações e fazer mesmo que vocêики compartilhavam algo. Primeira omega, cometem com a equipe mágica pessoal. Só que se expande com magnífica partes, e praticamente vencer nas ruptas, eu ac Judith porque você trabalha com papel Thermomous Mesopotam nessa liga milha, é uma coisa toda que você se foca tudo está muito bom o que é muito bom eu tiveitta inspirada pela couleur por que uma pessoa me apoiada eu tive uma coisa linda inspirações em todos todos eu me apoiada sobre todas as coisas eu me apoiada sobre como ela falhou eu me apoiada sobre aquela pessoa eu me apoiada eu, pelabia, não estou bem a minha aumentada eu não acho que tudo já que eu vou fazer a lighter as pessoas vão gerar qualquer coisa que ele retém suas igneas造am de uma perspectiva de uma perspectiva de um que é um exercício que é isso que você faz de uma forma diferente y sim e um grande que o Zoraro tem uma ideia dele e um cara que você não tinha de uma coisa que você tinha que você também de uma coisa que você tinha de um cara que você tinha que você tenha sobre isso que você tem o que você está Apenham é um pedagogo que ela é ser atacado, que tem quewordar quando ele se ver a segunda parte e não o quebrou. Então o pedagogo da gente tem quevadrar a A, não anamente a gente faz fazer a humanidade. Vamos ver o que ele fica atuada depois do que a gente faz isso. Mas depois o trabalho é muito legal na Árdia do Ocala. O que é prazo de A.B. ou ALília, é uma pessoa muito bonita para os outros. Não tem ele de trabalho muito legal, não tem a fazer a forma de gestionar. Porém, a gente que experimenta com os homens que estão novos que fazem items em um dia que estão tratando muito de familiarize. Portanto, isso é só de te fazer com o aluno. O aluno é o aluno. Mas o aluno não é pronta para o aluno. Mas o aluno é suave e interessante. E os alunos são atentos ao lado. A espécie de interacção e ideias. Não é uma ideia de ideias. A ideia é que ela é um prazo. Por exemplo, eu estou olhando para o site learning, o nome é o futuro. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E o que ele dizia que trabalha em uma empresa e o criatividade não tem que ter sido necessário por causa que os líderes e os líderes são sempre que eles precisam fazer um design de forma rápida Olha só, ela está em casa, sem pensar que ela não é a cultura ou específica para a cidade Mas deixa você fazer algo assim Você é um designer que trabalha em uma empresa Esse é o curador da cultura. Você precisa ter contado com a neria muito que você acha que é que o seu culturamento é um tipo de cultura? Ou não é que você já conhece. Ou seja, nós temos corpos de два cintenta e cinco cintenta. Quando você está aceitando o artigo, você vai ficar falando com o artigo a design, e vai estar sabendo, e vai poder se achar esse escultura. Se você não entendesse isso, vai ter certeza. Então, se você está no pastor da liga, Ela não consegue fazer um design E as coisas não conseguem E eles ficam com o seu design E eles ficam com a sua conta E vocês ficam com as coisas E vocês ficam com a business Mas estão ficando em uma forma de dar uma visão E você faz uma coisa muito grande E todos os trabalhos E eles ficam com nada E eles ficam com muito E eles ficam com um referência Eu falo que é uma referência Para que ele faça algo mais bonito psm sei o que fazia também... é um sujeito muito importante isso é uma coisa que você vai fazer é uma pessoa que fizer esse dia se você fizer muitas semanas, você vai ficar bem você vai ver o nosso clientele mas tem a primeira vez que essa comunidade aconha é uma comunidade aconha ou seja, eu vou fazer uma comunidade você pode ter à volta de as pessoas quanto o que é você disse prático você pode ter essa comunidade você pode ter aência de atender do design e Visual Culture e todas as duas E aí tu não quer dizer que você vai mudar esse tipo de cultura E isso se você deve saber, onde você está no sentido? Se você tem um ponto de março ou você pode, você pode fazer um ponto de março Deixar-se a forma de fazer o que você pode mudar a cultura Ou você pode fazer isso em forma de março E você pode fazer isso no mesmo Não fica mais rar muito no sentido Mas você pode ficar vocal Então você pode ficar em casa Você pode falar isso Ou você pode falar isso Ou você pode falar isso Não tem aquelas coisas que você pode falar isso se vêem que eles não sejam capazes de fazer o tema é um acúl, e a base de foco, é que pode ser capaz de fazer esse tipo para poder nos arreglar a fazer foco, para que não seja o que a gente vai dar um acúl, é um acúl Há que se mudou em tecnologia no período de comerciamento depois de comor do seu concurso, por causa do virus que o nosso-tálogo é um acúl muito grande Ok, a área da nossa emissão é como uma palavra de perspectiva E a faixa de sude que desse tipo... Deixa eu dizer que ele tem uma grande rua em base e grande demanda em base objective, a agência de sugestão que se trata com a entrega ou com a comunidade online online ou com a comunidade online ou com a se desenvolvendo pesquisa online ou com o game e eu não sei se tem uma indústria de outra coisa, mas isso é o que está acontecendo agora. Essas são as empresas que estão crescendo como a Helia. Portanto, tem uma demanda alta. Portanto, tem uma indústria de outra. Tem uma indústria de outras. Portanto, as empresas, eu acabei de chegar a uma indústria de Califórnia. Portanto, tem uma indústria de uma indústria de uma indústria. Portanto, a indústria de uma indústria de uma indústria. Tem gente, tem empresas e indústria de uma indústria que ficam sempre por um conceito de uma indústria que é algo que é isso. Vamos só falar com isso. E as empresas, não vou dizer que são as grandes, mas são as grandes. Tem uma indústria de uma indústria que vêem que a indústria de uma indústria, não como a indústria de uma indústria, como a indústria de uma indústria, que é o indústria. É isso é o que é para saber que há. A indústria de uma indústria pode se tornar. Então, tem uma indústria. Vamos dizer que existem eventos que estão traduzidos мало como se Sunshine Várias. Mas uma indústria que há muito mais muitoурinha. Padre dizer que existe. Talvez esta produtiva desmobroitaria ou deixar exceede por tâca? Talvez경as gratte ou não? Mas eu estou enriqueçível de um dos jeuwork hallido. Eu sou uma indústria de uma indústria, um interessante dinários portimulará de uma indústria de uma indústria, E depois de fazer isso, você vai ter um pouco mais rápido para que você tenha um pouco mais rápido. Então, vamos dizer para você que a indústria da indústria é uma das indústrias com a indústria, não a indústria com a indústria. Pode ser que a indústria possuíça e a indústria com a indústria. Então, a indústria é uma indústria. Essa é a coisa. Ainda que, quando a indústria está fazendo uma indústria, quando a indústria derrubar a indústria, a indústria de indústria da indústria online, que o que se transformou a indústria. Então, quando a indústria está fazendo uma indústria, ela está fazendo uma indústria online, não tem uma indústria online. E a indústria que todos eles estão conseguem. Então, a indústria de indústria é uma indústria. Mas, eu vou ter a cabeça mais para a indústria das indústrias. Para o custo de custo. Então, a indústria está sendo agilada. Não é agilada. Não é agilada. Muita mais adaptada. Da área da indústria do preço. E a propósito da indústria. É melhor. Claro que eu digo, o que as indústria do freelancers, com quem me enxeram, o que as indústria do freelancers, o freelancers são muito altos. Mas, eu vou dizer que é 80.20. Então, eu acho que o cliente da indústria, a indústria do freelancers, eu acho que a indústria é ficará presente. E a indústria do freelancers, não é o freelancers, mas, o freelancers, pode ser as indústria do freelancers. Não, não sabe. Vamos nos chamar de júnior freelancers. O freelancers, ou o freelancers freelancers. Vou ser o freelancers freelancers. Eu vou sempre dar um freelancers. e então você vai ver que há um cliente não tem qualidade orientado então você vai pensar em uma pessoa que faz um design 1000 jene e outro que faz 4,000 dólares e ainda eu acredito que o seu cliente é o seu design, isso é um aspecto muito mais para a produção então esse é um aspecto maior do industry, esse é um empreendedor é um empreendedor de qualidade e trabalho de freelancing e como eles vão se adaptar para encaixar no mercado novo ou no mudança. Então, apenas uma nota de lado, eu não vejo e não conheço, não conheço nenhum dia que fala sobre post-COVID-19 ou post-COVID-19, porque eu não vejo que a corona não se derrotou. Quando a gente se abrou, dentro da sua cultura, o problema da sua cultura, eu não vejo que a água não derrotou. Quando vai e a água vai ser brother e vamos ver o o que é? E depois de não ver o o que é o que é o que é? É o que você consegue ver o que é o que é o que é o que é? E a vida é o que 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 é? Eu sou a rádio e a líquida. Eu sei sen calédi, pode ser um carro de um problema? . Tanto sempre há uma camada de engenharia e em desenvolvimento do trabalho no sentido que todo mundo quer dizer o próprio žensい e podemos dar um certo de cada coisa o trabalho o meu modo assim você quer dizer o quer dizer que sem dúvida não é? como é possível, por exemplo. . 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 Então, o padrão que você fazia com isso é muito bom, é que você vai tomar 4 serviços de desenvolvimento de 4 serviços, porque tem alguma coisa que você pode fazer para você. Então, o cliente, o cliente, ele vai falar que você tem que não está a fazer, porque você quer que você tenha que fazer, porque você quer que eu tenha que fazer. Então, o cliente, eu não me importe de criar um cliente, eu gosto de definir essa forma de que o cliente, vai procurar o cliente pelo cliente, do que ele vai procurar o cliente, e você vai procurar o cliente, Chiaitou E ou�� que vocês conhecêem e achamam de compromisso de a minha virtude. Ou também como empate toujours de sua visite, quando isso você conhece o time, quando isso tem os apoios de outras, o produto vai virar a parte dele para o teatro da palestra. Ou outra palestra da palestra ou da palestra ou da palestra ou da palestra. O que você acha, Mirna? O que você acha sobre o aplicar o web site Wix ou Shopify? Eu tenho um espaço que é claro, mas isso é tudo que eu falo com Wix, porque ele é israelí e eu não apoio qualquer coisa com a relação com israelí. Não tenho problema com a díana, mas tenho problema com a díana. Vou fazer o aplicar o aplicar algo com o mercado Wix, eb��니다, ebis, 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 tá exas. Se você achar째, depois de instalar um aplicar com isso, você ganha de você. Se você achar vai fazer o aplicar o aplicar, com você ganha de Shopify, você ganha de você, você ganha de forma rápida. Deja ser a... A coisa… e aí vai te dar o autorefico o que você quer fazer? Ou sei a autorefico é algo que você acha agora? Ou seja o brand do que você faça isso? É isso aí todas as perguntas são importantes. Então, se você for o pessoal do brand não quer fazer o brand, quer dizer que se você menciona em site do brand do SKY, por isso você está fazendo o adinante para você fazer isso. Foi associado para você fazer o adinante. e quando você se movimentar e você se movimentar e você se movimentar. Se você tiver uma marca de ilha, não é necessário. O que é a perspectiva? Nós estamos em seguida no final. Eu vou dizer que o que é necessário. É necessário. Vamos lá para o que é a pergunta. Se Почему quando existe seu perfil run no fire ت me trazer um produto bom. Se que é a perspectiva para西 uppermos que a gente tem você traz um produto bom? Estamos vivendo em picked up. Isso dizemaro. Se eu estiveris do usuários, o produto que você deixa eu ver. Dever a definição você encerra de diferentes problemas, deixandoar-se Jar of Fame 121 peak é verifico o fato da Within the Index. e isto é o problema de ser mais motivado e o pai se Janeiro em considerar ele adapt Eunice e o pai se alemã de beyazão e o pai se realmente não acha o pai se interesse em relação a produtos do mundo e o pai se afirmar que seus interesses são melhores para produtos do mundo isso vai deixar o produto a equipe de negociación devem ter perdido o pai do leitado Negotiating Team Negotiating Team Negotiating Team Eu não sei que eu estou conseguindo Eu não sei que eu estou conseguindo Mas tem uma negociation Se eu estou conseguindo Então, se você quiser Você precisa negociar Se você quiser negociar Se você quiser negociar É a cor Empathy e analítica Tony How to tackle the gap between Applying a good UX process And delivering project on a short timeline Gimile Deh here gala culture Ah 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 antes quando eu era um designer antes que eu era um designer eu era muito mais e eu era um muito no processo e tudo isso é certo e tudo isso não é preciso depois quando eu tinha um negócio tem um negócio de outro o negócio é preciso de um negócio porque o dia todo ele é um quando você vai fazer um produto para fazer um produto Então o dia se tornou com 6 horas de lição, depois de lançar, depois da lançar, porém, se iniciar sobre esse ano há um problema. e a relação nainha que você se tornou hoje e o salou no final. Logshot, você pode tomá-lo ali no final. Ou pode perder chance de vencer os capitalistas, o seuอก vai acabar com o tempo, e o entanto, você pode ficar em volta. Você pode ficar feliz numa posição. B3, anlamamente, se direitura programmer se formido a isso nesse tempo, não é que o Entonces se довeria de fazer isso no nosso dia ah ok… então não deixa você entender que é bom anointed, você acha que é um ROI para passar por opção já porque ele quer trazer só energia MVP e o encontrei o total de corcho Marian e o estratégia ele valorização do trabalho dígico enquanto ele acha Lieutenant without you know, você vê que ele benefício Bessar service é um jogo em valse nenhuma Pensar que ele tem cada umVI e que pode compreender de seu cliente, como se a pessoa quer fazer de achar o que ele é um dia prazo. E nós estamos em 10 dias, e não é 1.5 anos e o final na feste. Não tem mais que a gente fala, perguntei, se meu cliente, pode começar a fazer prontas. E qual a figura é que você conhece o valor do processo. Quando você conhece o valor do mundo, nós vamos falar disso, quando você tem o valor, Então, a gente vai compartilhar de novo. Eu vou te contar sobre a coisa de primeira experiência. O cliente que disse para mim, 3 dias de semana e a gente vai te dar uma saída. A saída de semana, não é mais de última. E não vai te dar uma saída. E a gente vai fazer algo mais rápido. E a gente vai fazer uma pesquisa em paralelo. E a gente vai encontrar uma pesquisa em pesquisa. Ou se você vai te dar uma pesquisa em um pouco? Ou se vai te dar uma pesquisa em outro? E você vai te dar uma pesquisa em uma pesquisa. Então é compromisso. A gente vai te ver que o processo de UX É o perfil do Siga. Então, é assim queira dizer o produto e você é um pessoa de sales. Ele, quem não viu o valor e não tem acontecimento e não sabe quem está achando, esse é, eu acho que eu tinha E esse foi meu designer. Porque ele eu chıpiou o valor por causa do SigaFesteem da sua soberana. Ele teve um cara que ele fez prazer em você. E o 1, o cara vai dizer sobre mim. E também, eu vei ele indo o cara e olha realmente, que ele chegou de um designor porque ele não fez ele de um cara não deixou a ver para você entender o cara que ele sentiu para ele e aí não se sabe. Então, se você sabe emeryter Se você quer chegar ao nível de UX, o que você acha que ele ou ela precisa? ! Isso é a alvaba ! Na verdade ! Consultants é que a palavra diz que bonita a relação à Zoom e a referência E aqueles que os avocados tem o que se faz o caso, você vai colocar consultor no site Para saber consultor, o sucesso é a maior coisa que faça A maior coisa que faça é a bem-vinda Essa questão é a segunda coisa A primeira coisa é quando ele southern���oo, o consultor não vai identificar para que não tenha consultor do consultor. Consultor que você casar um sopo mais, corner à casa ir famosa por Twitter dele é um grande sor embargo, não sabe que ele ainda tem queriver um mapa, depois disso não precisa tenha emprego para que se compreze se responsabilize de Μ says-że! Autorensa para que você tenha seihaldado da Gesetz gesto. A consultor do consultor, precisa ter uma nova pesquisa para que tem um anti-motivador Eu sei que você percebe muito. Então você vê como consultor, o clientele diz que eu quero ter uma coisa assim... mas você está fazendo uma paciente aqui... Então você não consegue me dar uma mensagem aqui para substituir como consultor. Outra! A parte dos. Você consiga muitas coisas do Kindes... Você conhece o relétuo... Você deve ser muito agressivo e acompanhado muito. O caso sim... Você deve ter uma habilidade necessária... cyhado de communication?! 10ương 11ương 12ương 12 14 14 000 com o consultant de empresa em procurar a S, o ex level em procurar a management level a ver qual o mundo se fala em business Se você não consegue falar como você é que não consegue falar sobre as empresas ou não consegue falar sobre as empresas você não consegue falar da competência sabe porque você não está orgulhante não está no leitamento Isto é isto estera a sua coisa como você pode fazer consultantir? Essa é uma coisa muito rápida. Na verdade, eu vou fazer 5 minutos cada vez mais com o Head of Design. Como fazer o consultorio. E eu vou escrever as notas. Então, eu posso fazer as notas a secret. Eu posso fazer as notas. Eu posso fazer as notas. então, eu vou ter uma área de é a fórmula com resolução, você precisa de um acordo e não fique necessário para você conseguir um acordo não se percorne a que você tenha de um acordo, mas você pode ter um acordo de um acordo mas é um acordo não vai ter um acordo de um acordo negral a ele que para 10 anos pode ser de um acordo de 5 anos para que você tenha um ano outro de 7 anos, não acho que sim ou seja de 1 ano ou 9 anos para que você tenha um acordo e você tenha um acordo com o produto então, o mas vai ter um acordo de um acordo com o Adеры está muito claro tem que ter uma exposição física tem que ter uma capacidade social , �g depends para ter um Eu acho que a pergunta é muito importante de você é que você vai fazer um consultor, é que você precisa dizer que você não consegue fazer ou não sabe. A questão dos dois não é que você vai dizer que você vai fazer isso, ou você vai fazer isso, ou você vai fazer isso, ou você vai fazer isso. Você vai falar que você não consegue fazer isso. Eu não tenho certeza. E o que você vai dizer? mas não é. mas não é. mas não é. você pode fazer você fazer um trabalho em que você faça a vida. isso é um trabalho. Eu aprendi esse caminho de verdade. mas muito tempo. então, eu me rodei com essas coisas. depois, eu me rodei para fazer um client. antes de eu me apetar a empresa. antes de eu me apetar. E depois de eu me apetar e eu me apetar. Eu me pedi e pedi que você vai trabalhar. mas eu acabei de fazer. o que você acabou de fazer? não é assim... o que é a minha boa ou é você que é a minha boa? Eu já sabia que era uma amostura Mas não. Eles estão fazendo isso assim. Se você gostar de aqui, como vocês acharam... Eu estou falando... realmente aqui é um trabalho. Você acha que existem... евidamente a galera que pode comer... Quem é que ele vai comer, para que ele tenha mais escudo? Na snipe que ele estava em 1.0. Eles nos perguntaram, o que eles não eram? Eu não estou falando, eu estou fazendo isso. Foi o que eu fiz o que eu quero fazer? Obrigado por você. Sâmeh Como é que eu fiz? Eu já estava fazendo um dia de 30 minutos Eu estava falando com alguém que queria falar Eu vou ver quando eu quero falar alguma coisa Eu quero falar com você Algumas coisas sobre o Web Keys Education Initiative? Sim Sim Web Keys, vamos começar a fazer In-shallah, com a próxima Com a próxima Depois de ir ao fim de 23 anos Nós vamos começar a fazer Uma nova empresa Jouneza Jouneza Com a learning e educação Ok Eu comecei a fazer Nossa Senhora Com a primeira vez Sem acelerar In-shallah Jouneza In-shallah In-shallah detailed En-shallah Com a leitura E para da cida Se inscrever E pra dizer Enfânt Magda A-num Vai me ver Vou fazer Corrado Tanto Eu tenho uma pergunta para você, What are the most crucial characteristics of a design leader? Design leading big teams and a big company. A big company. A design leader. A design leader. A design leader. Deixe-me-me-et-file. A leader. 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 If you have a team A leader. If you have a team In a year each year. A leader. A leader. That's a leader. I'm trying to explain about leader. The leader. The leader. Se fazer uma execução de césar, quando 30 anos, vai fazer uma agência de césar, sem parte de césar. Acabamos apenas sobre isso. É assim como um machucionário, de forma que é fecha do césar. Como vai passar, o quê? O césar quando sabe que ele é césar. Então, o ponto. Deixe o césar. Assegure são o césar. O que ele sabe que o que ele descobre no team que está dentro dele é o que ele faz. O que é que tem pessoas que são muito mais fortes. Eu vou falar sobre o design visual, o interação design, o design real, o ilustrator, etc. Eles começam a descobrir o que as pessoas não são como os outros. E dentro do domínio não é como os outros. Então, pode cumprir a gente que é muito forte... Mas, na parte da interação, você vê que o boom é o mesmo. Mas, na parte da designer, quando ele se torna o ombro, você vê que o boom é o mesmo. Então, ele se torna o que ele se torna. Na parte da visual, você vê que é uma coisa forte em uma parte da branding ou em uma parte da ilustração. Então, como você sabe, você vê que o mesmo que você vê em um pouquinho. Vamos lá, os squealos. A peça do Primeira do plano de design leader, o plano de design leader, no sentido de realmente não foi um tomate o pessoal que tentam apoiar as pessoas que estão dentro e a ver as anuações e tentam acar que eles estão fazendo para que eles possam acordar e dar plans para que eles possam no sentido de design leader e eu vou achar um talento de design Ele não custou um design fieldo, mas ele não custou um design fieldo. É para a palavra que ele sentiu um cara que ele não custou um design fieldo. E esse é o que eu fiz a eles não custou um negócio, mas não custou um negócio. Mas tem pessoas que não são designadores, mas o que é isso não fazia em relação a qualquer coisa na sociedade. Queríamos ver... Na América. A América do que você custou um talento, ou todos os competimentos nacionais que estão fazendo, ou não tem que fazer um homem que está fazendo, a nossa barra é muito bom. Então o lead shutter é realmente a própria atrizagem. Todo o tipo tem que se transformar e de trustissem. Ou como se contribui a honra-la? Ou como se lhe lidar é críticas para a liga e firma, algo mais é menor que o leitagem de o leitador. Duas palavras de trabalho. É bom trabalho, isso é bom que você quer dizer. Mas tem muita coisa mais. Para quem não consegue, você não tem uma coisa que você quer dizer. Assem os objetivos. Como é o objetivo. Eles querem ver com a sua própria vida. Isso é o que você quer dizer. O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer. Como é que você quer dizer. se ecuto se o seguinte se esteja de liderar em grande companys com o queSe a grande companys é uma companhia de design ou é uma companhia de design ou seja uma companhia de design é uma companhia de subscribed a primeira companhia a maior companhia se fazer uma companhia de design em grande companhia é a companhia de design a bata que ele tivesse e ele vai ser um funcionamento para ficar com o plano de gerente e vai ser um funcionamento do design culture do que a gente vai fazer isso é que não vai ficar com o design de um funcionário e quando ele se tornou um funcionamento de gerente ele vai ter o que ele não vai ficar com ele eles vão se morar e quando a gente vai ter o design team ele vai começar a fazer e uma comparação de design e uma comparação de criatividade eles vão estar aqui do it type I think beside your words to be a good consultant to leave you all that you learn how to see the market from the outside your visionary is must show the sum in Barra Tom exposure 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 to be a consultant no consultant 有 exposure exposure Uganda case studies who live to the ancestors exactly which美 or good close bad with a good Isso é uma excelência muito legal,神alina, eęb o barracia! Então, vizionaria é uma pergunta? É vizionária... Até que vizionaria é uma palavra bem legal e é geralmente para todos os vejionarios de vizionaria. Passar um todo mundo que sai à la tarde e diz a ver que eu estou indo para a Danger Bocê? Vai em baixo em cima e vai em secar. Mas, no dia se vizionaria são bem legal. Mas deixa eu dizer que é para você ver. Então eu vou fazer um vídeo pra ver o que é um vídeo tão bom que você gostou do vídeo de hoje Não tem um vídeo de hoje A gente que trabalha por 20 anos, ele vai lá atrás. Outro, não é o Covid, a gente que vê no momento. Mحمود, Sihak, Senhor e Alho, Senhor. É bom ver você, Senhor e Alho, Senhor e Alho. Arreel, Jouez, Lá, Senhor e Alho.. Magid, pergunta outra, o que é uma coisa que é um palco do que você quer me amair como prodigador? É verdade, né? Se você tiver um tempo, você quer me amair em você. Ou é isso que eu vou me amair. E aí? E aí? O que é o seguinte? Se eu perguntar para a sua própria empresa e eu vou chegar ao time machine? Ele é o tempo? Eu vou falar o seguinte, o seguinte. Não atentou-se em uma empresa que não tem uma empresa de uma empresa. É isso aí? Esse é o que eu tenho. É o que eu tenho. Se eu não tenho mais um lead, se eu não me importe de um lead mais. Então eu vou me dizer que eu vou fazer com as empresas que tinham visto as designers. Quando eu tinha um designer moderno era uma coisa que eu tinha. As empresas que tinham que fazer um designer moderno era uma coisa. Então, quando eu tinha que ter um alfádo e um alfádo e um alfádo e um alfádo E no final, não há nada a ver no sentido Isso é o que eu falo para as pessoas Obrigado 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 Obrigado